bom dia pessoal estou fazendo esse vídeo assim que eu cheguei aqui no abrigo é há um bom tempo atrás faz mais de 15 dias o meu carro quebrou eu estava sem poder vir aqui e às vezes muito caro também para ficar mandando funcionário todo dia 30 para ir 30 para voltar de Uber que a distância é muito grande e pedir também para que duas protetoras trouxessem o cão aqui para lar temporário né todo mundo sabe que eu faço às vezes lar temporário é para ajudar na compra de ração dos meus resgatados eu tenho muito bicho porém chegaram aqui no período da manhã onde está absolutamente tudo sujo ainda vocês podem ver e aí garotada e vem cá combada e não é segredo para ninguém como eu já falei muitas vezes pegar o caminho aqui eu tenho baias lá no fundo que ainda tá tudo na terra não tenho espaço para pôr bicho com muitos animais e e a gente não tem espaço não tem estrutura para comportar isso a grande maioria abandonado tanto aqui no abrigo quanto por protetores que se julgam protetores e abandonar os bichos aqui ó improvisamos um espacinho aqui para poder colocar filhotes e improvisamos um espaço cercado de palete ali para poder colocar cães lá no fundo também tem cães e mostrar mais para vocês aqui vou tentar ser breve aqui temos mais as baias com os cães vou mostrar sujo para vocês verem porque ainda não deu tempo de limpar tá vão ter que mostrar na realidade como é não adianta vir aqui limpar tudo e eu vou fazer o vídeo eu vou mostrar já a indignação da da mulher do do vídeo né eu vou mostrar aqui para vocês porque ela chegou pela manhã o seu Endo que trabalha aí com a gente e tava assim tudo sujo olha ali ó ele tem os filhotes também aqui na verdade chove aqui em cima do telhado aí cai dentro das vasilhas d'água e suja mesmo essa é a estrutura que eu tenho gente ó não é estrutura para você ter no abrigo mas eu já pedi ajuda muitas vezes tá então tá aqui ó essa é a nossa realidade ó por que que eu tô fazendo esse vídeo eu peço ajuda eu fico mendigando na internet o tempo todo porque eu não tenho estrutura para esse monte de bicho fora os bichos que ficam soltos que eu não tenho baia tá bom pessoal então o porquê desse vídeo eu estou desistindo da causa animal eu tô desistindo por conta de pessoas como esta mulher que é que é a Ione veio postar nos meus comentários lá no meu pedido de ajuda que a briga é esse que aqui é uma galeria do terror que era melhor os cachorros estarem na rua que foi o que eu ouvi então Ione já para deixar bem claro já que você cuida tão bem cuida melhor do que eu e tem condições vem buscar pelo menos metade dos meus bichos porque a grande maioria dos cães que estão aqui são de protetores que abandonaram ou de pessoas que abandonaram na porta do meu abrigo e eu não pude fazer vista grossa mas eu e minha esposa juntamos nossa economia para poder comprar um terreno para poder fazer um um lar temporário um abrigo né melhor mas montei uma vaquinha e infelizmente até agora nem um real nessa vaquinha quase 10 dias que eu montei e a gente faz tudo que pode e ainda recebe críticas e eu há mais de 20 anos que estou nessa causa sem quase ajuda nenhuma olha aí o que eu pude oferecer para eles eu ofereci então já vou falar aqui também alguns nomes com exceção Adriana e Jane que sempre me ajudaram mas pode colocar aí Bárbara Letícia Valéria Rose Jaqueline Janaína e mais alguns outros que eu vou me recordar depois já vou pedir para vocês retirarem o cão de vocês porque em 5 dias se vocês não vierem retirar os cães que estão aqui eu vou começar a bater na porta de uma por uma para entregar esses cães tá porque eu cansei de ser paspalho de vocês enquanto os outros estão me malhando nas redes sociais vocês devem estar rindo aí porque largaram o BO de vocês nas minhas costas tá bom então já vou deixar bem claro que a partir do dia 10 eu vou começar a colocar os cachorros dentro do carro e entregar para essas protetoras pseudo protetoras que abandonaram os bichos aqui que eu já estou de saco cheio de tantas críticas e vou pedir encarecidamente Rose Fátima Sueli que vieram aqui que tiraram fotos que falaram que o meu abrigo é a galeria do terror que nem falaram para que venha aqui leve pelo menos metade desses bichos já que elas cuidam tão bem melhor do que eu eu não aguento mais gente para conseguir comprar esse terreno eu peguei até dinheiro com a agiota eu estou devendo quase 4 mil na casa de ração a ajuda já está escassa são poucos que me ajudam que desde já já quero agradecer de coração muito obrigado por tudo que vocês fizeram até a presente data mas me ajudam teriam o direito de falar alguma coisa agora esses que nunca me ajudaram em nada vêm aqui me criticar só faz com que eu desista da causa eu tenho mais de 20 anos na causa animal e por causa de pessoas como vocês eu estou desistindo eu não aguento mais ela perguntou para mim se eu tinha a paz de poder colocar a cabeça no no travesseiro e dormir em paz com a situação que está meu abrigo não tenho eu não tenho paz há muito tempo eu estou morando longe quando não é Uber eu gasto com gasolina quase 60 reais por dia para poder estar vindo no abrigo e eu não tenho paz porque eu queria levar esse abrigo mais próximo de mim e não consigo não consegui ajuda não consegui um real de ajuda para poder levantar baias lá então pessoal é só um vídeo de indignação e para mostrar para vocês que aqui a gente não tem nada a esconder não tem cachorros que ficam dentro da casa tem gatos que ficam aqui dentro a gente não tem espaço a gente não tem vida a gente faz tudo que pode e vem vocês que não conhecem a nossa luta me criticar faz melhor que eu vem buscar esses bichos e cuida bem deles faz esse favor para mim para mim não faz esse favor para eles porque eu estou fazendo de tudo que eu posso se não está bom para vocês para Deus está tenho certeza o que eu estou fazendo eu estou fazendo por amor eu estou agindo eu estou fazendo salto com